Mary Slessor, a rainha branca de Calabar Mary Mitchell Slessor nasceu na Escócia em 2 de dezembro de 1848 e era a segunda de sete filhos. Sua infância foi marcada pela pobreza e conflitos familiares. Seu pai era alcoólatra e atirava Mary sozinha nas ruas à noite quando chegava em casa embriagado. Sua mãe, uma mulher temente a Deus, trabalhou muito para sustentar a família e mesmo assim criou os filhos no Evangelho e com visão missionária. Aos 11 anos, devido às necessidades financeiras da família, Mary começou a trabalhar ao lado da mãe na tecelagem em regime de meio período, enquanto continuava estudando. Ela passava uma metade do seu dia na escola, providenciada pelos donos do moinho, e a outra metade trabalhando. A família Slessor vivia nas favelas de Dundee. Logo, o pai de Mary morreu de pneumonia e dois de seus irmãos também morreram, deixando para trás apenas Mary, sua mãe, um irmão mais novo e duas irmãs. Aos 14 anos, ela já trabalhava 10 horas por dia e nos 13 anos seguintes continuou trabalhando como operária e era quem ganhava o maior salário na família. Havia pouco tempo ou oportunidades para recriação no bairro operário em que morava e as atividades na igreja lhe proporcionavam um tempo agradável à sua vida cercada de pobreza e dificuldades. Mary ensinava na escola dominical e, aos 20 anos, começou a trabalhar com a missão Queen Street. Nas vizinhanças de Dundee, onde morava, ela teve de enfrentar marginais mal encarados e gangues de rua que procuravam estragar suas reuniões ao ar livre. Mary não sabia, mas essas vizinhanças serviriam como seu treinamento para o seu trabalho na África. O sonho da Sra. Slessor, mãe de Mary, era que seu único filho vivo, John, fosse à África auxiliar o trabalho desses missionários. Mas a morte prematura do rapaz, quando Mary tinha 25 anos, fez-la pensar que nunca teria um filho missionário. Em 1874, quando Mary tinha 26 anos, foi pedida em casamento. Mas o Império Britânico fora recentemente abalado com a notícia da morte de David Livingstone. Fizeram, então, apelo a voluntários para o continente africano e Mary, decidindo entre a obra missionária e o casamento, optou pelo primeiro e ofereceu-se como missionária para Calabar. Em agosto de 1876, aos 27 anos, ela navegou para Calabar, região muito conhecida por tráfico de escravos e ambiente mortal. Nessa época, ela era aluna da escola normal de Edimburgo e a coragem em seguir para um lugar conhecido como a Sepultura do Homem Branco deixou forte impressão em todos. Chegando a Calabar, pouco mais de um mês depois, Mary desembarcou e foi conduzida à cidade de Duke, uma vila litorânea onde residiam alguns missionários. Ali, ela viveu os primeiros anos na África, ensinando numa escola missionária, visitando africanos, ajudando nos cultos e estudando a língua local e alguns dialetos nativos. Mas em menos de três anos na África, Mary Slessor contraiu malária e enfraquecida devido aos vários ataques de febre, ela teve de retornar para a Escócia para se recuperar. Ela deixou Calabar e foi para Dundee em 1879. E agora? O que acontecerá com Mary? Será que ela conseguirá se recuperar e retornar a Calabar? Vamos descobrir o que aconteceu no nosso próximo encontro. Até lá! Mary Slessor A Rainha Branca de Calabar 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 A Rainha Branca de Calabar